Cadê o Rimei? O que é você, mano? Eu sou amigo do Rimei, mano. Você tá com os caras aí, né? Que os caras aqui, mano? Tá bom, mano? Ô, Rimei! Será que é aqui, mano? Ou é aqui? Não sei. Ah, aqui, aqui. 264. A moto? É. Acho que vai ter mais umas motos aqui também, será? Ô, Rimei! Rimei! Não tem ninguém em casa. Ô, Rimei! O que é isso aí, né? O Rimei tá aí, mano? O que é esse cara? Como é? Como é? É você. Sou amigo do Rimei, pô. Ele tá aí? O que é você, mano? Nunca te vi aqui, velho. Sou amigo do Rimei, pô. Ele tá aí? Você tá só aí? Tô só, mano. Por quê? Entra aí, mano. Entra aí. Entra aí, mano. Cadê o Rimei? O que é você, mano? Ô, eu sou amigo do Rimei. Eu sou amigo do Rimei, mano. O que é que tu... Você tá só aí? Tô só, mano. Por quê, pô? Tô só aí? É que chegou uns caras aí, mano. Você tá com uns caras aí, né? Que os caras aqui, mano? Tá doido, mano? Os caras de morte, só me... Ô, Rimei! Cadê o cara, mano? Tá, tá. O que que tá acontecendo, mano? Tá aí, mano. Ele tá aí? Chama ele lá, sou o Nanda, pô. Sou amigo dele, pô. Sou amigo dele, mano. Tem nada a ver com esse bagulho, não. O que que tá acontecendo, mano? Vou ver ali, hein, mano. Fica aí, hein? Vai, vou ficar aqui, mano. Oxi, que loucura, mano. Oxi. Fala que é o Nando, cara. Fala que é o Nando que tá aqui. Oxi. Esse cara aqui, velho. Pegou aqui, né? Já veio me pegando por aqui. Oxi, me pegou por aqui, achando, perguntando... Chama assim. Chamei, pô. Falei... Chama, irmão. Eu tô falando pra você aqui. Os caras tão vindo atrás de mim aí. Você é amigo dele mesmo? Sou, mano. Sou. Ah, foi aí, velho. Foi mais de culpa aí. Não, tá de boa, mano. Tá louco, pô. Oxi, quem que é esse cara aí, mano? Olha lá o histórico aí, mano. O cara já veio me engolindo. Pegou? Claro, pô. Caralho. Eu tô falando pra você. Não, rapaz. Agora eu fiquei até exclamado, velho. O que que tá acontecendo aqui, hein, mãe? Tá falando aqui, pô. Oxi, meu irmão. E essas motos aqui? E essas motos aqui? Tá do meu irmão. Meu irmão, pô. Tá, e quem que é esse cara, mano? Meu irmão é uma longa história, irmão. Primo mês chegou agora de viagem, tá ligado? Chegou agora de viagem? Chegou agora de viagem. Não sabe de nada agora. Oxi, mano. Mas aí vem pegando o cara assim. Sim, tá louco? Você não sabe o que tá acontecendo também. Também, como é que eu vou saber? Você não atende a ligação? Você não responde o cara? Eu vim aqui só pelo endereço que você me passou. Quase que eu chamei na casa do outro vizinho aqui, ó. É arreguiçado ainda, tá? O vizinho de lá é mais arreguiçado. Tá louco. Então, cabra. É, pô. Oxi, eu fiz nada pro cara. Você pega um termimento aí e tal. Não, mas... Mas tá certo, tá ligado, mano? Eu tô correndo um risco da danada aí. Risco, eu não tô mais entendendo nada. Tô correndo um risco aí por se ele tá... Quer entrar aqui em casa ou não? Ah, não vai entrar? Você mora... Você mora... Quem que mora aí, pô? Não, minha mãe mora ali. Sua mãe mora ali? Eu moro aqui, pô. Você tá aqui, né? Você mora aqui? Olha essa fiorina aí, mano. É do meu irmão. Ele... Toca de som, né? Aquela som automotivo. É som automotivo? Isso, ele toca. Depois eu mostro ali, pô. Vamos... Fechou? Com as ideias sobre... O que é isso aqui, mano? Você quer ter sua casinha? Minha casinha, pô. A minha casa é... Mano, não é muita... Não, pô. De boa, mano. De boa, não esquenta, mano. Fica assim mesmo. O meu também soma. Não, mano. Você sabe, você já foi lá na minha casa, você tá ligado como é que é? Mas é. Entendeu? É assim mesmo, mano. Poxa, agora eu fiquei... Por quê, pô? Eu acho que eu moro com esse cara aí, mano. O cara veio me pegar aqui, mano. Eu fiz nada pro cara. Ele perguntou dos caras... Ele perguntou pra tu os caras aí? Sim, perguntou dos caras aí, pô. Perguntou? Quem é do teu parceiro? Tá com quem aí? Segura os caras de malta aí, tá ligado, mano? Segura os caras de malta aí. Eu falei, ó... Alguém chega aí e perguntou por mim? Não fale não, irmão, que eu tô correndo um risco danado, entendeu? E eu tô falando pros caras lá, tô falando pro nós, o nome tá acreditando em mim, irmão. Irmão. Foi você vir aqui, é só você vir aqui, tá ligado? Tá, mano. Por que que você não... Tá, mano. Eu tenho certeza, certinho. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Agora eu quero saber o que que tá acontecendo e por que que você não atende a minha ligação, mano. Irmão, aquela situação lá, você sabe, né? Por que você não tô atendendo, irmão? O que você não atendeu lá? O patrão lá pegou no meu pescoço aqui, eu fiquei boladão aí, mano. Aí... Tá, mano, isso é motivo de não me atender, pô? Não, não. Eu saio chateado. Tá ligado que eu saio chato, mano. Claro, mano. Se fosse você, se fosse você, irmão. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, mano. Eu tô falando que eu entendo, mano. Por que é assim, mano? É que tem uma base de conversa. Poxa, irmão. Ele nem conversou comigo, ele chegou pegando no meu pescoço, pô. Que é isso? Aí, mano, eu saio bolado, irmão. Pra estar do mesmo jeito aqui. Então, mas essas coisas aí, mas essas coisas aí vai... Não vai dar uma conversa, porque ele não sabia, entendeu? Não, depois tem que conversar com ele certinho, pô. Não é assim também, não, irmão. Eu tô vindo aqui pra falar com você, então você não... Depois tu fala com ele, pô, porque ele não sabia. Porque eu achei legal alguém... Pai, quem que é esses caras de moto aí, mano? Que eu não tô entendendo em nada agora. Ah, agora tu não tá entendendo? Não, o que que cara... Agora tu não entende, né? Que cara de moto? Deixou na laranjada aí, saiu fora. Como? Da onde? Aquela situação lá... É aquela situação que tá lá, correndo. Eu tô correndo um risco de pico. Qual? O qual? Que bateu no teu carro lá. E eu sei, eu sei... Fui na barra lá. Eu entendi, mano. Entendi, eu sei, eu sei. E o cara me ameaçou ainda. Falou que não ia ficar assim, não. E aí, tá aí, ó. Eu entendi, mano. Que louco. Foda. Que loucura. Foda. Você quer ajudar? Entendeu? Quer ajudar? É, eu nem sei que vem aqui, velho. Pode crer, mano. Pode crer. Eu vim aí pra... Não. Pra saber como é que você tá. Tá ligado? Eu vim saber como é que você tá. E outra, mano. Eu quero... Mano, eu... Tá bom, tá bom, irmão. Foi até bom. Eu ia lá. Eu ia lá pra tratar de falar com você sobre isso. Você ia lá? E por que você não me atende, pô? Por quê, irmão? Por quê? Essa situação aí... Eu tô ficando doido da cabeça também. A situação lá do patrão lá que pegou no meu pescoço. E agora essa situação agora, veio agora... Irmão, faz semana que eu não tô saindo, mano. Teve um número... Um número estranho me ligando. Eu não entendi. Não atendo, não, irmão. Que número estranho? Eu não conheço, tá ligado? Mas tu não tem meu número salvo, não? Ah, irmão. Salvo tem, mas eu penso que é outras coisas, né? Ah, então eu tô ligando. Meu nome não aparece aí? Você não tem meu número salvo? Sim, aparece sim, mano. Então. Então não foi eu que liguei, mano. Não atendo, não atendo, não, irmão. Essa situação aí eu tô... Tá bom, mano. Beleza, eu não entendo. Porque não é com você, tá ligado? Eu entendo, irmão. Eu tô passando aqui... Beleza, beleza. Irmão, o cara sabe agora onde é a minha casa, irmão. Sabe onde é a minha casa, irmão. E minha família vem aqui, irmão. Já perguntou? Minha mãe já perguntou? Meu pai já perguntou? Quem que os caralhinha... Eu falei, ah, meu Deus. Eu não quero dizer, tá ligado? Meu Deus do céu. Ah, que coisa, né? Que coisa, mano. Ó, ei, ei. Seguinte. Calma que nós vamos resolver essa situação. Mas primeiro, irmão. Primeiro. Eu quero que... Eu quero que você seja transparente comigo, irmão. O que é agora? No coração, velho. Solta o voinho. O que que você tem a ver com aquele bagulho de pânico que a galera tá falando aí, irmão? Pânico? É, mano. O patrão lhe grudou por causa disso, mano. Dizendo que você era o pânico. Isso aí, isso aí. Isso aí que eu queria falar isso com você. Tá, mano. O que que você tem a ver com isso, mano? Irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem certeza, irmão? Tenho certeza, irmão. Esse tal de pânico que eles estão falando, não. Irmão, o que... Porque é pelo que dá... Pelo que eu tô ouvindo aí, mano. Esse pânico aí tá de sacanagem, tá ligado? Só que, mano, eu não sei nem se eu acredito, tá ligado, irmão? Irmão, não sei se eu acredito. Porque é tipo assim, eu nunca vi. Eu nunca vi, tá ligado, mano? E o patrão tá dizendo que você tem alguma coisa a ver com isso, irmão. E aí? Não, 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 irmão. Jura você, eu não... Você tem certeza que você tá falando? Eu não sei que danado é isso, não, irmão. De pânico, não. Eu não sei nem como é que vai essa parada, tá ligado? De pânico, como é que é? Também não sei. Também não sei. Esse negócio... Eu vou falar uma coisa pra você, irmão. Tá ligado? Oxe, o cara vê... Esse cara aqui veio aqui de novo, mano. Tô falando pra você, irmão. Ele tá escamado. Oxe, oxe. Depois nós vamos conversar com ele. Você chama ele ali e a gente vai conversar. Não, não, sobre esse danado. Tá ligado? Se o patrão tá desconfiando de mim, mano... É. Ele vai ter a certeza que não sou eu. Porque, irmão, nós é uma família, pô. Eu não posso fazer umas coisas... Irmão, ele tá desconfiando não só de você, mano. Ele tá desconfiando de mim também, de mim. Do Turba, do Juninho, do Aranha. Eu vi foto de todo mundo lá, mano. Ele tá ficando louco, irmão. Ele tá deixando doido também com esse negócio. Espero que não, mano. Espero que não. Tá ligado? Espero que não também. Que ele vai ter a certeza que não é eu, irmão. Um dia a casa vai cair e ele vai dizer assim, ó... Irmão, eu posso contar com você que não é você, irmão. Você não tem nada a ver com isso. Não, pode contar que eu pulo na bala, irmão, que não fui eu. Que não é eu, tá ligado? Eu pulo na bala, irmão, que não é eu. Eu acho que as pessoas estão me julgando, irmão. Beleza, irmão. Perão parar da... Mano, eu acredito em você, irmão. Eu acredito em você porque quando aconteceu tudo, você tava comigo, tá ligado? E eu tô correndo na bala até agora. Você se jogou na bala lá por mim, mano, tá ligado? Então, agora é o seguinte. Agora vamos ter uma conversa séria sobre esses caras da moto aí. Vamos ter que dar um jeito nisso. Sim, então. Vamos ter que dar um jeito nisso.